Recentemente, a Netflix lançou um filme intitulado Não Olhe Para Cima. O filme, que deveria ser cômico, bem como ao mesmo tempo uma piada, se tornou algo de grande reflexão. No filme, é relatado um tempo apocalíptico, onde as pessoas do mundo todo, bem como a sociedade apresentada, não estavam nem aí para as coisas importantes da vida. E assim, consequentemente, acabaram não dando crédito ao grande evento que destruiria a humanidade. Com isto, ao comparar a história do filme com o que é mencionado nas Sagradas Escrituras, notamos uma mensagem de grande relevância. Na Bíblia, é mencionado que antes do mundo ser destruído no tempo de Noé com as águas do dilúvio, a humanidade sequer deu crédito aos eventos finais que sinalizavam o tempo do fim. E assim, ao observarmos tudo isto, uma grande pergunta se fez necessária. Será que a humanidade hoje não esteja se comportando da mesma forma que a ficção retrata? E também, do mesmo modo que nossos antepassados se comportaram mediante os sinais que antecederam a destruição do mundo com as águas diluvianas? Será que estamos tão distraídos com as ilusões do mundo, que não estamos percebendo o que de fato está acontecendo diante de nossos olhos? Assista este vídeo até o final, e surpreenda-se com o tempo em que estamos vivenciando. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe. Caso não seja inscrito, inscreva-se no meu canal. E não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho As Sagradas Escrituras contidas na Bíblia relatam que nos últimos tempos inúmeros sinais seriam apresentados à humanidade, como regra para os eventos finais que antecederiam o tempo do fim e, consequentemente, a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nas Escrituras são citados que haveriam sinais tanto na terra como no céu. O sol escurecerá, a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão no firmamento. Sobre a terra haverá angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. E haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Muitos virão naquele dia dizendo, eu sou o Cristo e enganarão a muitos. E assim haverá rumores de guerras por toda parte, e nações se levantarão contra a nação, reino contra reino. Haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares, e sereis odiados por causa do meu nome. E com isto, a humanidade por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É citado nas escrituras, que Deus não tem prazer algum na destruição do ímpio, mas que este se converta de seus maus caminhos. E assim, quando observamos as histórias relatadas nas escrituras, Deus é longânimo para agir, pois Ele é puro amor. No entanto, as pessoas se esquecem de que Deus, além de amor, também é justiça. Ele pode ser tanto o nosso advogado, bem como o nosso juiz. Seu maior desejo é que nenhum homem se perca, pois como é dito nas escrituras, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado, e curarei a sua terra. Na Bíblia, menciona inúmeros sinais do tempo do fim. Alguns já aconteceram, outros estão em pleno cumprimento. No entanto, importa que todas estas coisas aconteçam, pois aquele que perseverar até o fim será salvo. Porquanto, quando estas coisas acontecerem, olhai para cima e levantai vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Pois, a palavra de Deus diz, passará o céu e a terra, porém, as minhas palavras não passarão. A grande pergunta é, quais sinais apocalípticos devem ocorrer, ainda mais sobre a humanidade, para que ela desperte de uma vez por todas, da distração que impera sobre o mundo, e se volte para Deus? Quando lemos os relatos mencionados nas Sagradas Escrituras da Bíblia, é observado que antes da destruição do mundo do tempo antediluviano, Deus, em sua benignidade, deu muitas chances ao homem. No entanto, a corrupção do gênero humano havia chegado a níveis agravantes, tal qual, uma medida mais enérgica por parte do Criador se fez necessária. Naquele tempo, havia gigantes sobre a terra, fruto da desobediência dos filhos de Deus, que tomaram para si as filhas dos homens, por causa de sua formosura. Um ponto, muito polêmico e bastante discutido, porque certa linha de pensamento diz, que os filhos de Deus citados, seriam os filhos de Sete da linhagem de Adão, que teriam se casado com descendentes de Caim. É certo, que Caim não era de fato 100% humano, mas um híbrido, de Eva com a serpente. Aqui no meu canal, tem um vídeo em detalhes sobre este assunto. No entanto, se analisarmos bem, o cruzamento de humano com humano, certamente não poderia gerar gigantes, e conforme é citado no livro de Anóquio, o que teria de fato ocorrido naquele tempo, foi que seres denominados sentinelas, vigilantes dos céus, ou seja, anjos caídos, que teriam se cruzado com as mulheres humanas, e assim, gerado uma nova raça de seres gigantes sobre a terra, denominados de Néfilins. Então, as escrituras mencionam, que Deus, vendo a corrupção da humanidade, resolveu dar um fim. E assim, como é citado naquele tempo, as pessoas comiam, bebiam, casavam, e davam-se em casamento, até, o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam. E com isto, as escrituras dizem, que de forma repetida, isto sucederia novamente, nos últimos tempos, antes do grande resgate dos escolhidos dos últimos dias, o grande arrebatamento, um evento, que ocorrerá da mesma forma que ocorreu nos tempos de Noé, onde as pessoas não perceberam que a porta da arca havia fechado, tal qual era a distração do mundo. A grande pergunta é, será que de fato as pessoas compreenderão, quando o número considerável de pessoas da terra desaparecer, ou, quando a destruição chegar por conta da corrupção da humanidade? O filme intitulado Não Olhe Para Cima, de uma forma satírica, apresenta o mesmo cenário citado nas escrituras sagradas. É claro que o filme tem uma conotação cômica, diante o descaso de muitos governantes, em relação a coisas realmente importantes da vida, bem como o próprio descaso da sociedade, diante da real condição humana, e sabemos que a vida imita a ficção, onde muitos fatos colocados de forma cinematográfica, nos filmes que assistimos, acontecem todos os dias, diante de nossos olhos. E com isto, o filme Não Olhe Para Cima é a mesma coisa. As pessoas estão distraídas, e não estão observando os sinais que estão acontecendo no mundo. No filme é relatado, uma grande massa de pessoas, alienadas pela influência do controle midiático, que se utilizavam dos meios de comunicação, impondo à sociedade conteúdos de pouca relevância à vida humana. E, da mesma forma, retrata o que acontece no mundo hoje. As pessoas estão mais preocupadas com o relacionamento do seu ídolo querido, do que com a própria importância do bem-estar de sua família. Elas discutem com qualquer pessoa a defender o seu time favorito, mas se sentem incomodadas quando alguém fala de Deus. Elas defendem suas opiniões políticas, bem como suas ideologias a todo custo, mas esquecem do amor de Deus, bem como o respeito pelo seu semelhante. E assim, sacrificam sua liberdade, bem como seus valores morais, a fim de algo transitório. Coisas que, no final das contas, nos tiram do verdadeiro propósito da vida, e nos afastam do amor do Criador. As pessoas estão hipnotizadas com o sistema, que a cada dia quer nos aprisionar. E assim, vivem mergulhadas na ilusão criada pela Matrix, não reconhecendo o dia e a hora que estamos a vivenciar. Elas esquecem que acima de todos nós, temos um Criador, e seus olhos estão por toda parte, contemplando os bons e os maus. No filme Não Olhe Para Cima, dois cientistas descobrem que o meteoro está para colidir com a Terra, e a humanidade resta um pouco mais de seis meses de vida, para assim, tomar uma atitude mediante os fatos. O resultado é, que a mensagem da iminente destruição do mundo, chega aos órgãos governamentais. No entanto, os líderes estão mais preocupados somente consigo mesmos, e hoje acontece a mesma coisa. As pessoas, dão mais valor em suas posições sociais, bem como ao dinheiro, e acabam esquecendo-se da natureza. Nas pessoas menos favorecidas, acabam esquecendo do trabalhador que luta dia após dia para defender seu sustento, bem como se esquecem do seu próximo que está ao seu lado, precisando de ajuda. O mundo hoje está emitindo os seus sinais, tanto na natureza, como na sociedade, e até mesmo em filmes hollywoodianos, que propagam a imoralidade e a decadência humana. Em filmes, que de fato não tinha nenhum propósito de propagar a verdade divina. No entanto, Deus utiliza-se mesmo de Hollywood a dar seus sinais à humanidade, a fim de que despertem do sono da ignorância, e compreendam que Deus é o todo, o criador do universo. As pessoas estão tão ludibriadas pelo sistema do maligno, que perderam a capacidade de crer em Deus, de crer que exista um ser maior que cuida de todos nós, e assim, já não acreditam em mais nada, e levam o conteúdo das sagradas escrituras, como um simples texto qualquer. Na Bíblia, é relatado que Jesus Cristo prometeu voltar e buscar sua igreja, ou seja, o seu povo escolhido. Mas que antes, sinais aconteceriam, e os sinais, hoje estão por toda parte, só não enxerga quem não quer enxergar. Nas escrituras, são mencionados que muitos diriam no final dos tempos. Onde está a promessa da sua vinda? Desde que nossos pais falecerem, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Hoje, muitos duvidam da realidade divina, e no filme não olhe para cima, mesmo com provas científicas, a humanidade, bem como alguns governantes, duvidaram de que a iminente catástrofe sobre a Terra, que a Terra aconteceria. É claro que não devemos pensar negativo, nem propagar a cultivação do medo, o que na verdade, não é nada construtivo. Mas, muitos afim de se manterem em suas posições, querem dizer que está tudo bem, que está tudo certo, e acabam, mascarando a realidade, e negando os fatos e sinais que estão acontecendo. No filme, as pessoas se polarizaram. Havia uma turma que dizia, não, não olhe para cima, não existe meteoro algum que destruirá a Terra. Mas, outra voz permanecia em dizer, olhe para cima, veja a realidade dos fatos. E assim, as sagradas escrituras dizem, que antes do dilúvio, aconteceu a mesma coisa. Noé dizia, a chuva virá, o grande dilúvio acontecerá. Mas, as pessoas distraídas com o sistema, insistiam em dizer, Noé, você certamente está ficando louco, não existe sequer uma nuvem no céu. Pare de olhar para cima, pare de propagar fake news. E hoje acontece a mesma coisa, quando alguém quer falar a verdade. No entanto, como é dito nas escrituras, o mundo parecia estar em seu curso normal. As pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até, o dia em que Noé entrou com sua família na arca, e o anjo do Senhor do lado de fora trancou a porta, e ninguém mais pôde entrar. No filme é relatado em determinado momento, em que muitos diziam, não olhe para cima, quando de repente, o meteoro que traria o triste fim da humanidade, começou a surgir no céu. E da mesma forma, a chuva que diziam no tempo de Noé, que não aconteceria, as primeiras gotículas de água, então começaram a cair. E assim, o mundo foi dizimado. Hoje, a humanidade se apresenta na mesma condição. A distração que impera sobre o mundo está muito grande. As pessoas estão distraídas, e não estão observando os sinais que Deus manda à humanidade. E o sistema, a cada dia, nos quer aprisionar, ainda mais com suas ilusões, a fim de que a humanidade, não veja a verdade. Então, olhe para cima, e reconheça a tempo, a real situação do mundo. Busque a Jesus, enquanto a porta da arca está aberta, e veja que existe um Deus a nos guardar. Porém, fique atento aos seus sinais. Olhe para cima. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Gostaria de saber qual a sua opinião sobre este assunto? Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Caso não seja inscrito, inscreva-se em nosso canal. E não se esqueça, de ativar o sino de notificações, para não perder nenhum vídeo interessante, como este. Gratidão. Se inscreva-se em nosso canal.